Três moças morreram afogadas quando nadavam na tarde de domingo no Rio São Francisco. Os bombeiros iniciaram o trabalho de resgate dos corpos. As informações com o repórter Pablo Magalhães. O afogamento dessas três adolescentes repercutiu em toda a região. Os bombeiros de Januária já seguiram para a cidade de Manga na busca dos corpos dessas adolescentes. Eu converso com o sargento Paulo. De que forma os bombeiros receberam essa informação de como ocorreu esse afogamento, sargento? Ô Pablo, nós recebemos essa solicitação por volta das 17 horas da data de ontem. A polícia militar nos contatou através do 93 informando que houve três vítimas de afogamento. Três adolescentes de 12, 14 e 17 anos que vieram se afogar enquanto se banhavam nas águas do Rio São Francisco. Há informações de que provavelmente essas três adolescentes caíram em um banco de areia. O que é um banco de areia? Sim. Um banco de areia é uma depressão que existe no solo, no terreno do rio, que forma um buraco. Esse seria o banco de areia. Simplesmente um buraco que tem no leito do rio. E que no momento que elas se banhavam ali, enquanto estavam andando na superfície, esses buracos, como não têm visibilidade e se formam no leito do rio, elas não conseguiram enxergar e vieram a cair nesse banco de areia, nesse buraco. Certo. Agora a equipe já está em manga, né? Uma guarnição. E como é feito esse trabalho lá? Através de técnicas e táticas de mergulho, o corpo bombeiro faz o serviço no local horas antes do afogamento. Se porventura não encontrar os corpos com essas táticas, aí será feita uma busca superficial utilizando-se de embarcações. Então percorre ali o local do afogamento, mas também todo o trecho próximo, não é isso? Isso, isso mesmo. Agora é importante, parece que os bombeiros estão pedindo o auxílio dos ribeirinhos, dos pescadores. Em que sentido essa ajuda? Sim. Nós contamos com o apoio dos ribeirinhos e dos pescadores que se avistarem ou tiveram alguma informação sobre os corpos, por favor fazerem contato. Como o tempo se encontra mais frio hoje, pode ser que demore por volta de em torno de dois dias. Agora geralmente quando as águas são mais quentes, em torno de 24 horas eles já estão emergindo. Agora, Sargento, me conta aqui sobre as orientações, né? É importante ter essas informações. A gente tem quase que constantemente, ou esse ano, agora 2015, vários casos de afogamento aqui nessa região e não custa nada mais uma vez reforçar. Certo. As orientações que o Corpo Bombeiro passa são aquelas que a gente todo ano são repassadas. não nadarem em locais onde a água esteja turva, com correntezas fortes, sempre nadar onde tenha salva-vidas ou militares do Corpo Bombeiro na área. Não fazer aquelas brincadeiras de mau gosto, de caldo, trote, que isso aí pode, com certeza, vir a trazer um, consequentemente, a trazer um afogamento, né? A ocorrer um afogamento. Não ingerir bebidas alcoólicas, principalmente. Essa é uma das principais e várias outras, né? Que o pessoal já tem ciência, já, pra se manter seguro durante o banho lá nas águas. Ok, Sargento, muito obrigado pelas informações. Os bombeiros aqui em Januária ainda não têm informações de que se as vítimas são parentes. Mas uma equipe está sendo, está indo ao local pra apurar com mais detalhe de que forma tudo isso ocorreu. Claro que a Polícia Civil irá investigar o caso com mais detalhe. E aí E aí Obrigado.